E o vídeo de hoje, joia, é banga. Eu vou ensinar pra você um banga que eu faço em casa, as crianças adoram, maravilhoso, a mulher também, e é muito bom. Ingrediente de qualidade, você vai ter um banga de sucesso. Pessoal, em um bom banga, a gente precisa de ingredientes de qualidade. A técnica é simples, é só respeitar o ingrediente e você vai ter um banga de sucesso. Eu vou usar o bacon. O bacon é bacon, onde ele chega, ele deixa tudo mais saboroso, aromatizado. Alface, tomate, queijo bom, o cheddar inglês, o nosso queijo aqui, maravilhoso. Um pão brioche também muito bom. E aí o mix do burger tem que ser algo que traduza sabor. Um dos maiores erros, um dos mais comuns, é esse balanço de gordura e carne. A gente coloca gordura demais, outros com gordura de menos. E aí, obviamente, os excessos na carne. Não é bolinho de carne, não precisa de ovo, mostarda, ketchup, essas coisas todas. Não precisa. Essa é a minha opinião, tá? Se você prefere o seu burger com esses aditivos aí, tudo bem, fica à vontade. Mas eu prefiro deixar, sentir o gosto verdadeiro da carne. Sal e pimenta e essa proporção correta. Eu vou usar hoje aqui alcatra e eu tenho em torno de 15%. Muitos usam 20%, tá? Eu prefiro ter 15% e eu vou ter uma carne saborosa também. Vou moer na hora. Se você pedir para o seu açougueiro, peça para moer duas vezes, tá? Isso vai fazer a diferença em você ter uma carne, um burger. Porque você pode usar, não precisa... Eu estou usando alcatra, mas você pode usar sem. Você pode usar uma carne mais dura. Não tem problema nenhum. Moendo duas vezes, você vai continuar tendo algo saboroso, tá? Então vamos moer a nossa carne duas vezes e preparar aqui o nosso mix. Pronto, pessoal. Nosso mix está pronto. Nossa carne está moída aqui. E eu vou adicionar apenas sal. Sal e pimenta, tá? Alguns adicionam pimenta fresca, tá? Isso vai tudo do seu gosto. Eu acredito que sal e pimenta é o suficiente. A pimenta para trazer, obviamente, um pouquinho de uma nota spice ali, mas também para ativar as nossas papilas gustativas, tá? E para modelar a nossa carne aqui, como é que eu vou fazer? Pessoal, é na mão. Nosso hambúrguer aqui é artesanal. Não tem nada industrial. A gente quer que tenha mesmo o selo da sua mão, né? O selo que foi você que fez ali sem nenhum anel, nada disso. A gente quer fazer artesanalmente aqui cerca de 150 gramas. Uau, chefe! É um hamburgão. É isso mesmo. É para você comer um. É para você comer mais, né? Obviamente, você está autorizado a comer mais, mas... Coloquei, fiz a bolinha. Faça aqui a bolinha. E aí, pessoal, coloque aqui e aperte somente isso. Somente isso. Lembrando que vai perder um pouco de líquido aqui no cozimento, né? Ela vai retrair um pouquinho, mas a gente continua apertando ali. Faça a bolinha, tá? Eu estou colocando aqui no papel, mas você pode também colocar direto na tábua. E aí, você, de repente, põe um pouco de azeite ali na tábua, tá? Só isso. Bolinha, apertou, você tem o seu burger. Vamos lá. Vamos assar aqui agora o nosso burger. Panela bem quente, tá? Já está aquecendo aqui já faz um tempinho, tá? Coloquei aqui um pouco de óleo. Não precisa ser azeite, tá? Mas se você preferir azeite também, fique à vontade. Certifique-se que a sua panela está bem quente. A gente precisa ter esse mesmo princípio que eu falo sempre. Se for carne, tira um pouquinho antes da geladeira. Temperatura ambiente vai facilitar o cozimento e vai facilitar a sua uniformidade, tá? Coloquei. E é só um fiozinho de óleo, tá? Não fica mexendo. Coloca ali e deixa, tá? Deixa ela lá caramelizando. Esquece, vamos cuidar aqui nos outros ingredientes e aí a gente já, quando o burger estiver pronto ali, a gente só monta. Pessoal, o alface, né? Eu gosto de usar esse alface, um alface crocante. Aqui na Inglaterra chama Iceberg Lettuce. Comenta aqui embaixo como é que chama aí, onde você mora. E eu não utilizo, eu não corto fininho e tudo, porque eu acredito que oxida e dificulta na hora de comer. Então, eu gosto de ter as folhas inteiras aqui. Vou fazer dois aqui por enquanto. Depois que as câmeras desligarem, eu tenho que fazer mais alguns, mas para a produção aqui comer também. Mas vamos montar dois aqui para a gente. E está tudo certo. Tomatinho. O tomate, bem maduro. É importante que você tenha o ingrediente de qualidade, pessoal. Isso vai fazer a diferença. Rodelinha de tomate. Bem fininha, nada muito grosseiro. Só para complementar. E aí, pessoal, eu não utilizo cebola, tá? A gente vai usar a mesma maionese do vídeo anterior. É uma maionese cheia de sabor. Sabor de alho. Tem muito sabor acontecendo aqui. O suficiente para poder complementar o seu baga, tá? Pão de brioche. Pronto. O bacon. Quando eu virar aqui o baga, eu já coloco o bacon também ali. E aí é sucesso. À medida que você for vendo o seu baga retraindo um pouquinho, você vem e se aperta, tá? Mas ali no mesmo local. Pronto, pessoal. Virei nosso baga aqui. Caramelização incrível. Eu acrescentei o bacon aqui. O cheiro já está maravilhoso. E agora a gente vai preparar o pão, né? Dá aquela grelhadinha no pão ali. Vou usar essa frigideira aqui do lado. Nesse caso, eu não preciso aquecer muito a panela para colocar o pão. Quando ela já estiver ali, né? Com temperatura média, a gente... Como é que você gosta do seu baga? A gente tem... Aqui na Europa, as pessoas têm esse costume de perguntar no restaurante, né? Você quer mal passado, bem passado? E eu gosto cozido. Eu quero que tenha um cozimento em toda a carne. Por isso, eu vou tampar aqui para que crie esse calor, fique ali dentro, tá? Então, vou colocar aqui nosso pão. Já para ganhar um calor de uma cozinha. Aplico a maionese e a gente pode montar ele. Queijo que eu estou utilizando, como eu falei para vocês, é o cheddar inglês. Que é muito saboroso, cremoso. Eu sou apaixonado por queijo. Então, no meu baga, eu coloco duas fatias de queijo. Eu vou colocar aqui um pouco de água aqui nessa panela, tá? Para poder fazer o vapor que a gente precisa para terminar o cozimento. E vou colocar o meu queijo aqui para já derreter também. Pronto, queijo já derreteu. Posso desligar o fogo aqui da panela. Meu pão já aqueceu aqui. Maravilhoso. E aqui eu posso aplicar a maionese. Bem generoso, tá pessoal? O sabor da carne, ele está natural. E o que vai complementar aqui o meu baga é essa maionese. Ok? Então, tanto na parte inferior como na superior, eu falei. Minha folha, ela está aqui inteira. Eu não picotei, eu só rasguei aqui mesmo. Bem artesanal. Coloco o tomate também. Duas rodelinhas de tomate aqui. Tá? E já posso vir aqui com o nosso baga. Que maravilha! Esse queijo derretendo. Uau! Voila! É esse queijo aqui é que faz a alegria do cearense. E aí, duas fatias de bacon merecida para cada baga. E... Uau! Coloca esse aqui para a foto. E esse aqui o chefe vai provar. Vamos ver? Confere aqui comigo. Confere aqui comigo aqui, ó. Olha que maravilha. Olha que beleza. Maionese. Vou aqui. Isso é bom demais, Júnior! Muito bom. Muito bom. Faça aí na sua casa. Deixa seu comentário. E posta lá no Facebook e Instagram. Arroba Chef Júnior Menezes. Fechou, jóia? Tchau, tchau, tchau.